Por so seguro, toma, toma, toma Baila de a dor, dor, dor Baila de a dor, dor, dor Baila de a dor, dor, dor Baila de a dor, dor Baila de amor, baila de amor Toda a luz do que ser Baila de amor, antes da vida De forma misteriosa me pensa morrer Eu penso em outra coisa que não seja a tua fé Te acaricio a bailar, hoje contigo quero morar Eu penso assim, sou hacia baixo, eu te sigo outra vez Não me pidas que pare, não o vou fazer É a minha única opção, quero roubarte o coração Baila de amor, baila de amor Toda a luz Toda a luz do que ser Baila de amor, antes da vida Baila de amor, baila de amor Toda a luz do que ser Baila de amor, antes da vida Baila de amor, baila de amor Baila de amor Baila de amor, baila de amor Toda a luz do que ser Baila de amor Toda a luz do que ser Baila de amor Baila de amor Baila de amor Toda a luz do que ser Baila de amor Toda a luz do que ser Toda a luz do que ser Baila de amor